A mensagem de Deus para os nossos corações E já após o que é o nosso grupo, Shalom E dar o respeito ao nome de Jesus Eu agradeço a todos os papais do Senhor Amém Deus querido Senhor, para mim está sendo um grande trabalho nesta noite Quem sabe, você que adentrou aqui nesse tempo, nesse santo lugar Quem sabe, está acontecendo como eu, porque eu espero na primeira vez E contemplei a glória do Senhor neste lugar Eu lhes estou falando diante de Jesus Cristo em esta noite Tomado seja Deus Meus queridos irmãos Já tem levado o Espírito de Deus Já tem levado vários pensamentos Tantas maravilhas que aconteceu comigo nesse lugar Aqui nesse lugar saiu quatro obreiros da minha família Aqui nesse lugar saiu 12 irmãos do símbolo de oração Louvado seja o nome do Senhor Mas por favor me enganecer o nome do Senhor Quando eu me convide dentro dessa igreja no dia 8 de julho de 78 E Jesus abençoou de uma maneira tal Que sou pobre de palavra para agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo Muito bem você ter chegado aqui para a reabertura desse templo Louvado seja o nome do Senhor Sabendo meus queridos irmãos Que nós somos Pai, nós erramos Claro que com o pobre do Senhor erramos Desde Adão até esse templo Só que ele nunca parou por Jesus Cristo Mas soube sempre ter a espada, não é verdade? Sempre ter a espada Meus queridos irmãos Passou no meu tempo do pastor Neto Depois do pastor Francisco Depois do pastor Pedro E ultimamente o pastor Daniel E no tempo do pastor Manuel Menor Foi emitido esse templo Ele convocou o sombreiro para uma reunião Claro que ele não tem curto Porque ele sozinho não ia fazer Mas nós como sombreiro do Senhor erramos Aleluia Temos a palavra que sim E foi muito triste Essa palavra Claro que foi Estou falando Porque o Senhor Jesus Cristo Sabe disso aí Na verdade Nós vemos a palavra que sim Uma coisa tão linda como essa Um tempo tão maravilhoso Quantas bênçãos Quantas salvação Quantos batidos Quantos batidos Quantos batidos Quantas glórias Esse lugar que eu tenho contemplado Na minha vida E nós vemos a palavra Mas veio um arrependimento Muito grande e claro E chegou o pastor Daniel Deu uma olhadinha E ficou tão triste Com esse trabalho Mas não teve jeito Porque ele já estava Nas ruas com os homens No lado Seja o amor do Senhor Mas Deus tem a maneira De trabalhar Deus tem as maneiras De trabalhar Para mim foi Um grande trabalho Que foi Está sendo realizado Na administração Com o pastor Samuel Nesse trabalho Porque ele conseguiu Ele conseguiu a memória No nome do Senhor Conseguiu retornar Da igreja A Jesus Eu não sei Se nós vamos alcançar Esses cinco anos Jesus pode levar O seu povo Mas eu estou Crendo Se Jesus demorar Essa igreja Não vai retirar daqui Porque Manor é o Senhor Manor é o Senhor Vem aleluia Embaixo daquela galeria Quando o pastor Para mim Pregava Que trouxe Um mensagem Do céu Eu como religioso Me mandou Vim para a igreja Católica E levantei A minha irmã E chamava O meu filho Vem aqui Eu pensava Que era Vá falar Uma coisa Já fui sumido Não meu filho Fica aí Eu impedia Nunca tinha Nada De igreja Evangélica Mas tudo Eu coloquei Meus pés Estava rejeito E rejeito Em hoje A vida Juventude Cantando E caindo Um pouco Do céu Aleluia E olhava Assim Será que Aqui é o céu Era Uma coisa Diferente Uma coisa Tremenda E eu não Aguentei Na minha vida Se você Está aqui Pela primeira Vez Manda Essa palavra Porque Essa igreja Saiu Aqui dentro Dessa igreja Muitos Obreros Do Senhor Círculo De oração Juventude Está trabalhando Para o Senhor Até Nesse momento Boa Aleluia Quantas Lágrimas Lembra Mãe Geral Quantas Lágrimas Com o rosto E essas Com o rosto Como se chama E essas Lágrimas Subiu Ao Senhor Você pode Ver salmo 141 Que subiram Como Incenso Como Chega O sol Na presença Do Senhor E essas Olações Ficou Em minha Pós E com Na presença Do Senhor E pôs Para a oração Do teu Céu Para a Supra Do Senhor Meu Deus Para ouvir Ouvir O cantor A oração Que o teu Céu É hoje Perdiante De ti Para que Os teus Hóruns Noite E dia Estejam Avermos Sobre esta Casa E sobre este O carque O qual De Israel Este lugar Não é Aqui Com o O meu Do Senhor Passou A oração Do Senhor E Grandes Parabéns Jesus Cristo Vem Tento E Minha Vida Da Minha Brilha Partindo Aqui De Senhor Você Ao sair Mas Antes De Saí Faz Um Propósito De Ante Do Senhor Porque Este Trabalho É Muito Especial Este Trabalho É Muito Maravilhoso Que é Tal Foi Muito Precioso Porque Se Foi Na Primeira Igreja Na As 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 Tem Que Novo Pera Que Esse Trabalho Foi Muito Especial Es Trabalho Foi Muito Especial Es Es La Vida De Es La Vida De Vida Da 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 A Palavra Do Senhor Pessoal Salve Os Que Vem São Paulo Homem que Deus escolheu, ele já está nas ruas do Senhor, cheio de talento, ensinando a igreja do Senhor, e um novo sofrer também. Só que quando o Palavras não vem, não? O Amarachal, Amaral, 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 Amaral. A palavra é a palavra de edificação. Mas quem sabe? Trabalho de escola do Tecão, não somente aqui, mas nas sete minutos do mar. Vocês ouvindo essa palavra, pode entrar em ação, verificação, aprendizagem da palavra do Senhor. Oh, aleluia! Meus queridos irmãos, a minha alma leva o Senhor de contemplar a sua igreja com um sorriso tão maravilhoso e nessa reabentura desse trabalho. Quantas pessoas encontram nas ruídas dizendo assim, Eu vou congregar a mim porque é mais perto para mim. Eu vou congregar porque é mais perto para mim. Eu vou congregar o Senhor aqui no paraíso. O meu caminho, a igreja eu adoro. Eu vou congresso a santuária. Nesse lugar consagrado. Todo mundo me convidei para a santuária. Aleluia! Mas quem sabe? Outro dia nós poderemos falar mais aqui nesse lugar com o perigo do povo do seu irmão. Mas eu digo uma coisa. Você que ora, pode ficar. Bíblico. Você que ora com sinceridade, pode ficar tranquilo que a tua oração subiu. Amém. Vai subir. Hoje o Senhor leva. Aleluia. Está em Apocalipse, apém que eu sinto em mim eu este encontro de noite. Vai subir do código e já está nervoso no lar do trono de Deus. E levamos na hora certa, me manda para você, me manda para mim, como montou nessa noite, nesse dia, 4 de 1º de 2003, 4 de janeiro, essa glória, essas maravilhas que estão crescendo aqui nessa noite. Deus que abençoe o nosso nacional, que teve essa coragem de lutar, de gerir, para que a glória torna-se em esse lugar. E aconteceu, aconteceu. Os outros não tiveram condições como a dissipadora da terra, não teve condições, que ficava muito assim, por isso, porque ele chegou comigo, mas como pode uma coisa dessa? Não poderia acontecer, mas eu estava presente, porque uns que viram a palavra, não poderiam entender a mim, então por isso que nós erramos. Só que nunca, viu? O Jesus Cristo, a vez que nós convidamos um pastor, mas o pastor coloca o sobrinho, o sobrinho às vezes, a palavra que não convém.